Canal Dublo Imitando apresenta Bahia campeão do Nordestão 2021 Eita que deu Bahia O jogo foi bom demais, João Os comedor de ovo acharam que ia papar essa, mas se lascaram E essa marmota, Chicó? Bicho de chifra eu só lembro de alguém, hein? Olha aí, João, por isso que chama de Lampions League, é todinha a Champions Botaram o quente na produção Desce daí, Araújo É a bola que veio de drone, olha Ai, dentro Você que se liga na fuleiragem Vamos que o negócio hoje tá bom O vôzinho começou em cima, mas o goleiro do Bahia como um bode Foi mais ligeiro que a bola Quase se lasca O Bahia teve que acordar E Rossi mandou essa, mas foi fraquinha O vôzinho respondeu Com essa cipuada pra fora E essa outra pra longe Foi bater no canal de esgoto Agora um lance engraçado, João O jogador do Bahia deu uma passagem de ônibus pro jogador do Ceará Olha o vale Mas mandou pra fora O Bahia precisava fazer gol, mas não tava acertando E o vôzinho também chegava com perigo Nesse lance o Bodim trabalhou O goleirinho do Ceará tava danado Miserável e pegou bola, viu? E esse lance de Rodriguinho também O goleiro tava lá de novo Agora olha o gol que o Ibrahimovina perdeu, Chicó Driblou o goleiro, mas se atrapalhou Hoje ele tava mais sumido que camarão num prato de sopa E no último lance do primeiro tempo Pisaram no rabo do gato Segundo tempo começa e esse resultado dá o troféu pros comedor de ovo É, mas a história começou a mudar, João E o tricolor baiano veio pra cima com a gota E o alesado do zagueiro do Ceará botou a mão na bola O Vá confirmou o pênalti E quem foi pra bola? Sorria, pois eu tô te filmando Rodriguinho faz 1x0 e bota fogo no jogo Quem bota mais fogo ainda é Gilberto O vozão tá lascado! Faz 2x0 e esse placar já dava o título pro tricolor Comedor de ovo uma hora dessa tá mais triste que rato em casa de ferragem E começaram a ficar nervoso E o Bahia queria mais, João E quase virou uma pé Mas aí de novo surgiu ele Jael, o cruel E botou fogo no jogo Aí esse placar já leva pros pênaltis É onde a giripoca vai piar Torcedor só falta indoidecer o cabeção de aperreio Eita, é agora, molesta! Bahia faz 1x0 O vozinho empata Aí o tricolor faz 2x1 E o Ceará faz isso Lascou-se Aí o Bahia podendo aproveitar a vantagem perde também Vôzinho perdeu de novo Aí o Bahia fez e ficou bem pertinho do caneco Se eles perdessem esse já era, mas botou pra dentro Mas o Bahia bastava fazer esse que já era campeão E tchau vovôzinho Eita, tricolor baiano, campeão do Nordestão 2021 Agora o vozinho vai tudo voltar pro esgoto Mas aqui já tá lotado Deixe seu like e se inscreva no canal Compartilhe com a galera e nos sigam no Instagram